Salve pessoal da Chácaraquito! Tô ouvindo aqui esse vídeo pra desejar pra vocês, assim, todo o delírio possível que possa existir no mundo. Que vocês continuem usando essa ferramenta, que é o audiovisual, pra falar da participação de vocês na vida. Na vida em sociedade, na vida nas brincadeiras, na vida na escola, na vida diante das notícias e dos acontecimentos, mas principalmente fazendo isso no plano do delírio, quer dizer, o delírio da criação, né? Do poder sobre o corpo e contar a história que a gente tá vivendo, ou a história que nós já vivemos, né? A história da humanidade, da forma como a gente puder e conseguir, e principalmente da forma mais prazerosa. Eu vi alguns vídeos de vocês, conversei com o diretor de vocês, aqui eu também mando um grande abraço, também de Saravá. Parabéns pelo projeto. E até vou deixar público aqui, né? Que eu demorei muito pra mandar essa mensagem, por vários motivos. Mas o principal era de querer fazer um... Deixar uma mensagem de um jeito tão potente quanto a entrega pra essa coisa que vocês fazem, né? E depois eu desisti, resolvi fazer agora, assim, enquanto eu tô editando, inclusive agora aqui em casa eu tô fazendo uma edição de um trabalho de teatro, onde eu uso o audiovisual também no teatro, e projetando e atuando em cima, etc. E eu falei, não, eu vou mandar agora como eu tô, assim, descabelado, trabalhando em casa, pra gente falar do mesmo jeito. Porque estamos no mesmo lugar. Então eu desejo a vocês muita sorte, muita ciência. Quer dizer o quê? Não ciência matemática, mas a magia, a magia, pra vocês não desistirem de trabalhar com essa ferramenta que é o audiovisual. E que a gente pode falar com ela, filmar as nossas brincadeiras, como a gente pode falar um acontecimento acontecendo com a gente, mas não no plano jornalístico, mas no plano criador. Com humor, com emoção, com brincadeira. E o pouco que eu vi do trabalho de vocês, achei muito divertido. Parabéns. Vida longa a vocês e ao trabalho de vocês. Que isso cresça e vire realmente um exemplo na cidade de vocês. Não como uma coisa certa. Ah, é assim. Não, mas como mais uma possibilidade de se ver e se discutir as coisas que se podem discutir quando nós temos uma ferramenta como esta. Não, mas como mais uma ferramenta como esta. Não, mas como mais uma ferramenta como esta. E aí